Você sabia que existem registros de criptografia de mais de 3.000 anos? Então senta que lá vem a história! A primeira evidência de criptografia foi encontrada no Egito, em uma inscrição esculpida no túmulo de um nobre egípcio, 1900 a.C. Nela, foram utilizados símbolos hieroglíficos diferentes dos habituais, o que não significa exatamente uma escrita secreta, mas uma transformação do texto original. Além do Egito, muitas outras civilizações antigas possuem registros de mensagens criptografadas. Uma obra clássica sobre política pública escrita 400 anos antes de Cristo, na Índia, descreve uma escrita oculta utilizada pelo serviço de espionagem do país. Além disso, por volta de 100 anos antes de Cristo, também temos o exemplo do líder romano Júlio César. Ele costumava usar uma cifra de substituição, nomeada como Cifra de César, onde um caractere simples é substituído por um texto cifrado. Era assim que ele se comunicava de forma criptografada com os generais da linha de frente do seu exército. Avançando mais um pouco na história, chegamos na década de 70, quando a IBM criou um grupo de criptografia que criou uma cifra chamada Lucifer. Ela se tornaria a cifra padrão dos Estados Unidos, sendo substituída somente em 2000 pelo AES, Advanced Encryption Standard, ou padrão de criptografia avançado, que ainda é amplamente aceito hoje. Nos últimos anos, avanços em computadores quânticos vêm abrindo a possibilidade de uma criptografia pós-quântica. E aí, o que acha que vem no futuro das criptografias? Diz pra gente aqui nos comentários. Tchau, tchau.